Ordem! Aleluia, Jesus! Até quando tu mentirás? Ordem! Até quando tu enganarás? A tua capa vai cair! Alô, pessoal! Tem essa notícia aqui do Renan Fernaldinho, né? Que era o presidente da gente 11. Essa notícia que tá bombando agora. Tô aqui há um dia atrás exatamente aí no dia no dia... no dia 11 de janeiro, cara, que eu assisti que realmente ele é desmascarado ali, cara. Foi uma predição. Ou seja, você tá vendo o que tá acontecendo aí com esse pastor? Eu vou mostrar pra você ali a predição, a qual eu lembrei que eu assisti a semana passada com a minha esposa até até temo, né, sobre esse assunto da questão da igreja e a questão aí se se é ou não, né, cara. A questão da teoria da prosperidade. E você vai ver o Espírito Santo passando ali, tá na mensagem que eu te reuni aí. E depois a gente vai fazer também outro vídeo do meu irmão, né? E eles... tem um inscricionário até a última hora, Renê. E aqui então... E o vídeo, cara, que entra esse homem ali... Meu Deus! Entra esse homem e ele entra aqui, cara. E aqui tá o Espírito Santo, pessoal. Aqui ele faz assim o chocamento do pastor as duas semanas atrás. Aleluia! Aqui é toda a pomba, né? E aqui toda a cúpula das choteões tá passando aqui na... em Campiuru, ao vivo. No Campiuru tá passando ao vivo na TV Choteões Sacateca. Aleluia! E tem o Senhor aí. Olha aí! Chebretta! Chebretta! Meio que fala em língua ali. Chebretta! 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 Olha isso, pessoal! Chebretta! Duas semanas atrás, cara. Olha, olha a predição da queda, cara. Aleluia! Incrível, incrível, cara. Aleluia! Chebretta! Ele vai falar ali que... que a capa do... do doutor Pastorinho vai cair, cara. Aleluia! 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 Chebretta! 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 Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia a Jesus! Até quando! Tu! Mexerás! Olhe! Até quando! Tu enganarás! A sua capa vai cair A sua capa vai cair Chega Chega de engano Chega de mentira Aleluia Aleluia Que foi isso, cara? Aconteceu? Ele continua falando ali Vamos o que? Eu vou deixar o áudio rolando aqui E aqui a turma Você faz a glória ou você? O lado é rover E as casas se campeoram aqui no conflito Era o momento que a igreja está abradando de glória a Deus Aleluia Nós estamos desde o início do culto Dizendo que Deus resolveu limpar Deus resolveu limpar E Deus fala da forma que Ele quiser E usa quem Ele quiser E você tem que aceitar dando glória a Deus Aleluia Tem pessoas que só querem palavra profética De melzinho na boca Ai, que gostoso Deus falou comigo hoje, varão Deus falou que vai me colocar lá em cima Deus falou que vai me colocar num patamar tão elevado Que todo mundo vai querer atirar forte comigo Deus falou isso, falou mais aquilo Mas quando eu chamo a atenção Isso não foi de Deus Isso não foi pra mim Ô meu irmão Quando Deus exorta Existe vários tipos de mensagens proféticas Existe mensagem Que Deus vem alertando E tem mensagem exortativa Deus vem exortando Quando diz até quando É porque Ele quer te dar uma oportunidade Ops Então é isso então pessoal Deixa vocês aí então Com esse vídeo aí Depois eu Eu sou o pessoal do canal E os nossos inscritos Depois eu venho com o vídeo Das notícias do dia aí pessoal Até mais depois Prazer E aí E aí E aí E aí E aí E aí